Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa tocá-lo, que nesse dia sua presença possa encher as nossas vidas e a sua palavra possa nos transformar a fim de que toda a vontade e o propósito do Senhor possa se cumprir em nós para a honra e para a glória do seu nome. Bom, eu convido você já a ir abrindo a sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16, verso 18, enquanto fazemos aqui uma breve contextualização do que temos falado. Nós estamos aqui nesses últimos dias conversando sobre a vida, sobre a história de Davi, sua importância para o seu tempo, sua importância nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e lições que nós podemos aprender para a nossa vida pessoal baseado aqui na sua história, na história desse personagem tão importante na história de Davi. Bom, em 1 Samuel capítulo 16, verso 18, o texto diz Um dos oficiais respondeu Conheço um filho de Gessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, desculpe, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Bom, nós estamos vendo aqui como o Senhor foi abrindo os caminhos para conduzir Davi até o trono da nação. É claro que já vimos, Davi não atendia as expectativas populares, não atendia a expectativa familiar, ele não atendia a expectativa do próprio sacerdócio para ser a resposta de Deus para o seu tempo, Mas Deus unge Davi, porque Deus encontra em Davi qualidades que são pertinentes ao seu próprio coração. Deus olha para Davi e diz Vi em Davi um homem segundo o meu coração. E a unção do Senhor, então, repousa sobre ele. Mas é num momento de crise pessoal na vida de Saul que começa em função da sua reputação que está arruindo na esfera pública e, consequentemente, tocando a sua vida particular, que Davi, então, é introduzido no palácio como um jovem que sabe tocar bem a sua harpa e pode, então, ser usado por Deus ali naquele contexto para aliviar a crise pessoal do rei. É assim que Davi, então, tem a sua primeira aparição no contexto real, no contexto do palácio. Ele está servindo Saul num momento de crise pessoal tocando a sua harpa para que a crise do rei possa ser amenizada. É claro que Davi teve outras qualidades destacadas posteriormente. Ele não era apenas um bom músico, mas ele também era um guerreiro valente. E a gente vê que Davi era um guerreiro valente no seu confronto com o gigante Golias aqui no capítulo seguinte. Em 1 Samuel, capítulo 17. O texto diz que Golias já desafiava a nação de Israel por 40 dias. Afinal de contas, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Sua armadura, num total, pesava 90 quilos. E seguindo o costume daquela época, Golias estava desafiando o principal guerreiro de Israel, porque caso ele vencesse, então todo o exército de Israel com ele seria derrotado. Caso contrário, os filisteus, então, seriam derrotados com a derrota de Golias. Quem deveria ter se apresentado para esse combate era Saul. Mas o texto vai dizer que Saul, percebendo, é claro, o risco de vida que ele corria para enfrentar Golias, ele preferiu ficar escondido. Mas foi num momento como esse, que Gessé, então, enviou Davi para ver como estavam seus irmãos, e também com o presente para o comandante do exército, para que, de alguma forma, os irmãos de Davi fossem preservados, de serem postos à frente da linha de combate, que Davi, então, se depara com isso. Ele percebe que existem recompensas caso ele enfrente o gigante Golias. E Davi, então, ele, ao perceber as recompensas, se põe diante de Saul, dizendo que ele, então, enfrentaria o gigante Golias. Mas é claro que Davi estava preocupado com algo muito maior. O texto diz que Davi estava preocupado com a honra de Deus. Ele diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não estava preocupado apenas com a isenção de impostos, e nem estava preocupado apenas com o casamento com a filha do rei, e com o seu próprio futuro, que seria promissor. Mas Davi estava preocupado principalmente com a honra de Deus. E é pela honra do Senhor que Davi decidiu enfrentar o gigante Golias. Foi posto sobre ele a armadura de Saul, foi posto sobre ele toda aquela parafernália, e Davi, então, percebendo que não conseguia se movimentar com toda ela, então decidiu, com as suas próprias armas, o seu bordão de pastor, e o seu alforje e a sua funda seguiu, então, na direção de Golias. É interessante perceber, gente, que nesse momento Davi precisou escolher qual luta ele enfrentaria. Porque Davi, antes de enfrentar o Golias, ele teve que enfrentar outros combates que ele teve que se livrar deles, se assim podemos dizer. Quando Davi se apresentou para servir os seus irmãos, e ele se pôs, de forma curiosa, a perguntar o que estava acontecendo, o texto diz que os seus irmãos o chamaram de intrometido, o chamaram de arrogante, se colocaram contra ele, pedindo que ele fosse embora para vigiar o rebanho. Davi poderia ter se posto numa discussão com os seus irmãos ali, mas o texto diz que ele preferiu não dar ouvidos aos seus irmãos. Posteriormente, o próprio Saul disse que ele não estava apto para enfrentar o gigante. E Davi poderia, então, ter se colocado ali numa discussão com o rei, ter dito, poxa, eu estou me colocando à disposição para fazer algo que você estaria fazendo, e você, ao invés de me dar credibilidade, você está me descredibilizando. Aí o texto diz que, ao invés de Davi entrar em confronto com o rei, o texto diz que ele preferiu lutar as guerras do Senhor. Deixa eu dizer algo para você antes de nós encerrarmos aqui. Talvez vai chegar momentos na sua vida e na minha vida que nós vamos precisar escolher lutarmos as guerras certas. Existem as guerras que são guerras de Deus, mas existem guerras que são nossas. Exemplo, a batalha do Senhor era contra Golias, a batalha do Senhor não era contra Saúl e nem contra os irmãos de Davi. E, às vezes, nós estamos lutando guerras que não são as guerras do Senhor. E usando armas que também não são as armas do Senhor. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Eu desafio você, pare de lutar as guerras que são suas e passe a lutar as guerras do Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, na sociedade civil, na sua igreja. Vamos juntos lutarmos as guerras que são as guerras de Deus e não as nossas próprias guerras. Davi teve vitória porque o Senhor estava com ele lutando as suas próprias guerras. Que Deus te abençoe ricamente. Amanhã voltamos para continuar a falar sobre esse assunto e que o Espírito do Senhor nos ajude a lutarmos as guerras do Senhor. Deus te abençoe e até lá. para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.